Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grito Solar. Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer a montagem do projeto de Energia Solar Off-Grid com aquele kit de R$6.000,00 que eu apresentei em um desses vídeos anteriores aqui do meu canal. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês ali a ligação passo a passo e passando algumas dicas para vocês. Para iniciar, eu vou mostrar aqui relembrando para vocês a planilha aqui com orçamento de R$6.000,00. Então vamos ver primeiro aqui qual foi as baterias que a gente utilizou para esse projeto. Vamos clicar aqui. Então pessoal, as baterias foram duas baterias dessa daqui de 150A da marca Energy, pois o sistema será em 24V, já adiantando aqui para vocês. Então vamos ver aqui no projeto, vamos colocar essas duas baterias. Vamos ver também qual foi o controlador de carga que a gente utilizou para esse projeto. Foi o controlador de carga da Poemr, de 60A. Vou mostrar ele aqui para vocês. Esse daqui, na versão antiga, ele é vendido no site do AliExpress, que ainda é o controlador de carga de melhor custo-benefício que ainda se encontra no mercado. Então vamos colocar ele também aqui no nosso projeto, certo? E para fazer a ligação aqui entre as baterias e esse controlador de carga, eu sempre gosto de colocar também um disjuntor DC, disjuntor bipolar. Vamos ver qual foi ele aí, o que a gente colocou aqui na planilha, que a gente fez a pesquisa. Foram aqui, disjuntores bipolares da marca Tyx. Então vou mostrar ele aqui para vocês quais são esses disjuntores. São esses disjuntores aqui, pessoal, vendidos aí no AliExpress. São disjuntores específicos para sistemas de energia solar off-grid. E eu digo específicos por quê? Porque, pessoal, vejam a tensão deles aqui, a tensão do trabalho. 12 a 240 volts em corrente contínua, certo? Então, você que está para comprar aí disjuntores para o seu sistema de energia solar off-grid, são disjuntores de corrente contínua. Então se atenta a isso. Quando você for comprar, compre disjuntores, que eles estão com a tensão ali mais próxima à tensão que você vai trabalhar no seu sistema. Por exemplo, sistemas de energia solar off-grid comum, que a gente utiliza aí controladores de carga, a tensão máxima da string ali pode chegar a 100 volts. Então, por que de você comprar disjuntores de 500 volts, de 1000 volts? Não. Caso você for comprar, se atenta e compre esses de menor extensão. E específicos para sistemas de energia solar off-grid são esses. Esses outros aí são mais utilizados para sistemas de energia solar on-grid, que trabalham com as strings de painéis ali em série, né? Grandes strings, então chega às vezes a 500 volts, a 700 volts, a 1000 volts. Beleza? Valeu a dica. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então vamos colocar esse disjuntor aqui, ó. Será um disjuntor de 63 amperes, porque eu gosto de utilizar esse disjuntor aqui, ele mais como uma chave liga e desliga, para facilitar manutenções. Ele não vai ter tanta função de proteção contra sobrecarga. A gente não quer que ele desarme, até porque se ele desarmar, vai ficar tendo a alimentação dos painéis diretamente para o controlador de carga, e isso pode causar um problema. Então, o controlador de carga aqui é de 60 amperes, e o disjuntor que eu vou colocar é de 63 amperes, para que ele não desarme aí por sobrecarga. Caso acontecer algum curto-circuito, sim, aí sim ele vai ter a sua ação imediata, vai desarmar até por proteção. Mas a gente não espera isso. Então, pessoal, para fazer essas ligações aqui, é legal também a gente colocar barramentos, barramentos de cobre, para que organize, fique bem organizada aqui essa ligação. E a ligação de baterias em série, a gente vai ligar positivo de uma bateria ao negativo de outra, vai sobrar nas extremidades. Positivo aqui, dessa primeira bateria, onde vamos ligar nesse barramento positivo, e o negativo dessa segunda bateria, onde será ligado aqui, nesse barramento negativo. Esses cabos serão de 16 milímetros, que suportam em torno dos 66 amperes. E nessa ligação aqui, teremos 24 volts e 150 amperes hora de baterias. Isso porque na ligação em série, somamos o valor de tensão, 12 volts dessa primeira bateria, mais 12 volts dessa segunda bateria, 24 volts, porém, a corrente permanece a mesma. Vai permanecer aí os 150 amperes hora. Então, continuando aqui com as ligações, após os barramentos, vamos pegar positivo, levar até o disjuntor, negativo, também levar aqui até esse disjuntor. Esses cabos serão de 10 milímetros, certo? Eu coloquei 16 aqui, foi um erro meu, mas eles podem ser aí de 10 milímetros, que vão suportar em torno até de 50 amperes, o suficiente para o que vai descer aqui do controlador de carga. Seguindo aqui com as ligações, então, colocamos aqui, dois cabos positivos, para o controlador de carga. Esses controladores de carga POM-R, eles têm dois bornes para a ligação aqui dos positivos dos painéis, dois bornes para a ligação dos negativos dos painéis, e dois bornes para positivo e dois bornes para negativo das baterias. Então, a gente utiliza aqui dois cabos para cada borne desse. Esses cabos serão dois cabos de 6 milímetros. Então, concluído essa primeira parte aqui, uma dica importante, é você, quando estiver fazendo essas ligações, deixar sempre esse disjuntor desligado, só ligar ele depois que você concluir as ligações, para evitar algum acidente. Outra dica bem importante, a distância entre as baterias e o controlador de carga, o ideal que fosse de 50 centímetros. Mas você pode utilizar até um metro de distância, certo? Se passar de um metro, a bitola desses cabos tem que aumentar consideravelmente. Então, você tente sempre se manter aí, no mais próximo do ideal possível. É importante também, pessoal, aqui, como essa ligação dessas baterias são em série, o banco de baterias em série, 24 volts, você utilizar também um balanceador de baterias. Então, também escolhemos um. Vamos ver aqui na planilha, qual foi esse balanceador que escolhemos. Foi esse balanceador aqui, ó. Balanceador aí da Poemr, balanceador simplesinho, esse PE24, certo? Vendido aí também no AliExpress. Então, vamos colocar ele lá, no nosso projeto, certo? E vamos fazer as ligações. Esses balanceadores, eles vêm com os três cabos aqui, o negativo, para você conectar na parte negativa aqui da ligação das baterias. Ele vem com um cabo branco, para você colocar no centro aqui, né, entre uma bateria e outra. Esse é o referencial. E vem também com um cabo positivo, para você ligar aqui nessa parte positiva da ligação aí dessas baterias. Então, com o uso desse balanceador aí, você vai ter essas baterias, mantê-las estabilizadas ali na mesma tensão, né, entre uma e outra. E você terá um bom desempenho aí no seu banco de baterias. Seguindo aqui, pessoal, vamos ver aí quais foram os painéis que foram escolhidos para esse projeto. Então, eu vou mostrar ele aqui, na planilha, quais foram os painéis que escolhemos. Foram dois painéis dessa marca aqui, OSDA, dois painéis de 465 watts. Mostra mais informações para vocês aqui, 144 células, ele é monocristalino, Ralf Kutti, que pode gerar até 2.200 watts hora dia, certo? Com garantia aqui de 30 anos. Então, vamos colocar esses painéis lá no projeto. Então, será aqui, ó, dois painéis de 465 watts. Certo, pessoal? Para fazer a ligação desses painéis até o controlador de carga, também é necessário utilizar um disjuntor bipolar, de corrente contínua. Escolhi aqui o de 25 amperes, dessa mesma marca, que eu mostrei para vocês aqui, o da Tyx, certo? E a ligação desses painéis serão em paralela. Vamos pegar positivo desse primeiro painel, juntar aqui com positivo desse segundo painel, utilizando aí o conector MC4 em Y. Vamos pegar negativo desse primeiro painel com o negativo aqui do segundo painel e juntando também eles com o conector MC4 em Y. Então, na ligação de painéis em paralelo, vai somar o valor de corrente. Então, se eu tenho aqui 11, não sei exatamente aqui certa corrente desse. Mas eu vou deixando aqui de lado. 11 vírgula alguma coisa de amperes aqui, mais 11 vírgula amperes, vai dar em torno aí dos 22 amperes, 23 amperes. Então, por isso, o disjuntor aqui é de 25 amperes, certo? Podemos fazer aqui agora essas ligações, ligando aqui positivo ao positivo aqui do disjuntor, negativo ao negativo do disjuntor. E esses cabos, para esse sistema, atualmente com esses dois painéis, pode ser o cabo de 4 milímetros, que suporta até 28 amperes. Caso depois você queira fazer um upgrade, que você pode fazer um upgrade aqui nesse projeto ainda, colocar mais um painel de 465 watts, pois esse controlador de carga aqui de 60 amperes em um sistema em 24 volts, ele vai suportar até 1440 watts. Então, caso você queira depois fazer um upgrade, é legal você já colocar esses cabos aqui de 6 milímetros, porque você vai ligar esse outro painel em paralelo, então vai somar ainda o valor de corrente. Seguindo aqui, pessoal, com essas ligações, então vamos pegar aqui positivo do disjuntor, levar até o controlador de carga, e negativo do disjuntor também, levando até o controlador de carga. Então agora, fechando aqui esse circuito, nesse caso, os painéis já poderiam estar gerando, e mandando carga aqui, mandando corrente para essas baterias. Mas é importantíssimo utilizar também um dispositivo de proteção contra surto, contra a ação dos raios. Um DPS também de corrente contínua. Então vou mostrar para vocês qual foi o DPS, o DPS aqui é da Clampes Solar, 150 volts, 40 quilampéres. Mostra ele aqui para vocês, esse vermelhinho aqui, pessoal, que ele tem aqui os três bornes dele na parte de cima, positivo, o terra e o negativo. Muitas pessoas confundem, pensam que ele é tripolar, não. Os bornes dele é tudo aqui na parte de cima. E vejam aqui, no site oficial da Clamper, o Clamper Solar, de 150 volts, 40 quilampéres. Ele tem uma boa proteção. Da mesma forma que eu falei para vocês, dos disjuntores de corrente contínua, específicos para sistemas de energia solar off-grid, também se atente, caso você for comprar o DPS, da mesma forma. Compre os DPS ali, com a tensão mais próxima possível, da string de painéis que você vai trabalhar. E, para sistemas off-grid, eu sempre recomendo esse daqui, que é o de 150 volts, é o mais próximo. Tem DPS também, de 300 volts, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 volts. Mas são para as aplicações de sistemas on-grid, ou até mesmo em sistemas off-grid, que tem inversores híbridos, que trabalham com strings de painéis em séries, então esse valor de tensão é maior. Mas para esses sistemas básicos, que a gente utiliza, que tem controlador de carga, então a tensão máxima sempre ali fica próximo dos 100 volts. Então, recomendo esse daqui. Então, pessoal, valeu essa dica. Vamos voltar, vamos colocar ele aqui no nosso projeto. Então, ele vai ficar aqui. Juntamento, também estou colocando aqui um barramento, para fazer as conexões de todos os cabos-terras. E a ligação desse DPS, a ligação mais eficaz, é após o disjuntor. Tem pessoas que ligam ele aqui em paralelo, também funciona. Só que a ligação mais eficaz é essa, que você vai derivar aqui após o disjuntor. Então, você vai pegar aqui positivo, levar até o positivo do DPS. Vai pegar aqui negativo, levar até o negativo do DPS. Aqui no borne central, você vai fazer a conexão com o cabo-terra, vai levar até esse barramento aqui. E daqui, você vai derivar um cabo para esse sistema de aterramento aqui. Falo um pouquinho para vocês a respeito aqui do sistema de aterramento. Isso aqui seria um sistema de aterramento básico, composto por três hastes. Três hastes de um metro e meio cada. E o distanciamento entre elas, também de um metro e meio. Mas caso você tenha um terreno aí, que ele seja mais espaçoso, você pode aumentar o distanciamento entre essas hastes. E também você pode colocar hastes maiores, que vai melhorar muito o seu sistema de aterramento. Seguindo aqui, então como falei para vocês, vai descer um cabo aqui, que vai vir até essas hastes. Esse cabo será de 4 milímetros, ou 6. Como falei para vocês, ele vai acompanhar o dimensionamento abitola desse cabo, que vai ser utilizado aqui na ligação dos painéis. Certo? Importantíssimo também, fazer aqui o aterramento da estrutura dos painéis. Certo? Ligando aqui, passando o cabo-terra pela estrutura, e descendo também até esse barramento. Não coloquei aqui, esqueci de colocar também, é importante fazer o aterramento aqui do polo negativo das baterias. Certo? Para que caso o inversor venha a apresentar algum problema, vazamento de corrente, retorno de corrente alternada para a parte de corrente contínua, então esse aterramento vai ajudar bastante. Tem algumas pessoas que até ignoram esse aterramento, mas por falta de conhecimento. pensam se tiver um sinistro, tiver um surto, e alguma partícula de algum raio cair aí nesse seu sistema e descer essa corrente, essa corrente vai descer até esses equipamentos e vai estragar esses equipamentos. Não. Preste bem atenção. Descendo aí um surto, o DPS vai fechar os contatos, vai deixar aqui, de conduzir para cá, e já vai derivar diretamente para a terra. Qualquer surto de corrente no condutor terra, fluxo de corrente, corrente de fuga, então a tendência dele é sempre ir para a terra, pois é por onde o circuito oferece menor resistência. Então ele não vai, essa corrente não vai passar pelos equipamentos. Não. De imediato, ela vai vir aqui para a terra, que no caso, essa é a finalidade do sistema de aterramento, em qualquer lugar. Certo? Então valeu a dica. Eu vou colocar esse aterramento aí e vou deixar disponível esse arquivo em PDF para que você faça o download. Então quando eu deixar esse arquivo, vai ter também esse aterramento aqui no borne negativo aqui das baterias. Então pessoal, vamos continuar aqui e vamos ver agora qual foi o inversor de tensão que foi escolhido para esse sistema de energia solar off-grid. Então vamos ver na planilha. Então o inversor foi um inversor de onda senoidal pura aí de 1.500 watts real. Vou mostrar para vocês aqui qual foi ele. Foi esse inversor aqui da marca Sui Power. Certo? O inversor aí de excelente qualidade. Ele vendido aí no AliExpress ele realmente é aqui 1.500 watts real e 3.000 watts pico. Então vamos colocar ele no projeto. Vamos colocar ele aqui certo? Para a gente fazer também aqui as ligações nele. Temos que utilizar também o disjuntor aí DC bipolar entre as ligações aqui do barramento até o inversor de tensão. E esse disjuntor aqui ele vai ser de 50 amperes para que você possa utilizar até 1.200 watts em equipamentos nesse inversor. Ele é de 1.500 watts porém 70% ou 80% que é o recomendado fica nessa faixa dos 1.200 watts até porque também pela quantidade de painéis que você vai ter mesmo que você depois coloque mais um painel mas vai ser mais ou menos o que você pode estar utilizando nesse sistema. Assim como também você depois pode colocar mais duas baterias se você colocar mais um painel aqui de 465 watts você pode colocar aqui mais duas baterias de 150 amperes para formar um banco de baterias aí ele bem maior para que ele tenha uma maior autonomia. Certo? Então pessoal vamos fazer aqui as ligações pegando aqui o positivo do barramento positivo levando até o disjuntor e pegando o negativo do barramento negativo levando até o disjuntor esses cabos podem ser de 16mm seguem esses daqui que eles suportam até 66 amperes e seguindo com as ligações após o disjuntor também vamos pegar aqui o positivo ligar no borne positivo aqui do inversor e o negativo também ligando até o borne negativo desse inversor esses cabos também são de 16mm certo? Eles vão seguir esses mesmos aqui. então terminado aqui essa parte a parte de corrente contínua agora vamos ver a saída aqui que é a saída de corrente alternada nesse inversor então vamos utilizar aqui um disjuntor também bipolar esse caso aqui ele vai ser um disjuntor AC todo manual de inversor de tensão ele recomenda que após a sua saída de corrente alternada tenha um disjuntor para proteção entre ele e as cargas é legal que ele seja bipolar pois a grande maioria dos inversores de sistema de energia solar Alphigrid saem duas fases certo? quando não melhor ainda quando sai fase neutro porém eu recomendo você sempre colocar um disjuntor bipolar então saindo aqui os cabos as duas fases ou fase neutro esses cabos serão de 2,5mm que suportam até 21, 23A já são esses cabos que a gente utiliza nas nossas tomadas mesmo nas nossas residências e para finalizar aqui simbolizar que serão aqui as tomadas que você vai usar nesse sistema então vamos colocar essa tomada e finalizar essa ligação esse disjuntor aqui pessoal para que você utilize ele aí os 1200 watts aqui nesse sistema se esse inversor ele for em 110 volts então esse disjuntor ele deve ser de 16 amperes dividindo aí os 1200 watts por 110 vai dar em torno ali de 10 vírgula alguma coisa quase 11 amperes né e o disjuntor mais próximo aí será o disjuntor de 16 amperes e se você for utilizar esse inversor ele em 220 volts a saída então pode ser o disjuntor de 6 amperes certo então ele fica legal então pessoal concluído aí esse projetinho desse kit de 6 mil reais eu vou estar deixando tanto os links desses equipamentos disponíveis aí na descrição do vídeo e também no comentário fixo como também eu vou deixar aqui esse material em pdf para que você possa baixar ele possa fazer esse download vou fazer a correção que eu esqueci aqui do aterramento aqui no borne negativo das baterias certo e também a correção aqui nessa bitola desse cabo certo então ele já vai corrigidozinho você pode fazer o download aí utilizar essas ligações que você vai montar um sisteminha de energia solar top top se vocês gostaram desse conteúdo deixe seu like aí para fortalecer se você ainda não é inscrito aqui no canal aproveita essa oportunidade clica aí no botãozinho aí embaixo inscreva-se marque também a opção de sininho para que sempre quando eu postar um vídeo você seja o primeiro a ser notificado um grande abraço fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos e te aguardo